Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar as últimas coisinhas que comprei em saldo. Comprei, então mesmo para terminar, até porque as lojas estão já a retirar, não é verdade? Foi o caso da Zara. Vou comprar, vou comprar, vou vos mostrar então o que comprei na Zara, mesmo já em fim, e também umas coisinhas que comprei ainda para aproveitar aqui os saldos, os últimos da Kiko. Também são as últimas coisinhas que penso comprar já de saldo, porque já estamos mesmo perto do fim. Vou começar pela Zara. Comprei, então, uma camisola, já a pensar na meia estação, assim, estão a ver? Ela tem assim, é uma camisola, é vermelha, assim, tem umas aberturazinhas, assim, na malha, estão a ver? Eu vou pôr com um top vermelho por baixo, assim, porque esta já é mesmo, já é pesadinha. Portanto, é assim, de cote redondo, não é verdade? E aqui, assim, tem nas mangas, assim, aqui uma abertura, estão a ver? Ela era de R$25,95, comprei o S, era de R$25,95 e custou-me R$5,95. Portanto, é mesmo já a fase mesmo final dos saldos, em que eles realmente reduzem muito, mesmo, muitas coisas. Ok? Portanto, uma camisolinha já, assim, para a nova aqui estação. E uma das cores que se vai usar também no inverno e outono, portanto, é o vermelho. É uma das cores que está com cor-tendência também, juntamente com aqueles mais bordôs, frutos vermelhos, sabem? Arrochados, está assim, essas cores estão, assim, em tendência, portanto, achei que valia a pena. Depois, comprei este gorro, mesmo a pensar que nos dias mais frios, ou quando se vai, assim, para algum sítio em que está realmente mesmo muito frio, não é? Não tenho, assim, muitos no meu guarda-roupa, tenho alguns e, então, achei que este, assim, preto, é, assim, meio avoludado e, depois, estava por um preço também excelente, R$3,99 em vez de R$9,99. Portanto, assim, um gorrozinho, aqui, assim, preto. Depois, a outra peça que comprei foi um casaco, também, assim, de tweed, sabem? Assim, deste tecido, que se está a ver imenso também, estão lá na nova coleção, muitos mesmo, deste género de casacos. Este é, assim, comprido. Tem aqui, assim, uma coisinha na manga para encurtar um bocadinho a manga, sabe? Mas ela fica até abaixo, portanto, é só mesmo, se quisermos, pô-la um pouco mais curta. E, assim, portanto, aqui, é toda com molas, assim, portanto, até abaixo. Portanto, é mesmo um casaco, é pesado, até, é forradinho, assim, a preto, por dentro. E, também, eu comprei no número, deixa-me dizer aqui, etiqueta, comprei no número S. E ele era de R$39,99 e estava a R$9,99. Portanto, achei que era uma compra, também, boa, a pensar, já no início, então, do outono e uma peça que, no fundo, é uma tendência na próxima estação. Portanto, é sempre bom quando achamos, assim, estas peças baratinhas e que, realmente, estão mesmo na tendência. Vou-vos mostrar vestido, para verem, ok? Estas duas pecinhas, para verem como é que fica no corpo, ok? E, depois, vou-vos mostrar as coisinhas da Kiko, também. Está bem? Então, a blusa vestida, aqui a vermelhinha, estão a ver aqui o pormenor das mangas. Fica giro. É um bocadinho original, só para não ser uma blusa normal. Tenho, assim, este apontamento, assim, no punho. É o original. Tenho, então, estas aberturinhas. Eu pus, como vos disse, que ia pôr um topzinho, assim, vermelho. Tenho este, comprei da Bershka. Mas podem pôr qualquer topzinho vermelho que tenham, só para não ficar, assim, muita transparência, não é? Sweatshirt, até quando tiver o tempo mais quente, mais frio, portanto, quando quisermos estar mais quentinhas. Aqui, assim, o decote é redondo, portanto, com caneladinho. Estão a ver? Aqui, também, o coso é em baixo, é, assim, largo, também, com canelado. Pronto, e é assim. Vou-vos mostrar atrás a blusinha. Ok? Agora, vou-vos mostrar, então, com o casaco por cima. Vou aproveitar, porque também estou com vermelho por baixo, não é? E um blazer, assim, o casaco. Tem, assim, também, é vermelho, preto e branco, portanto. Em princípio, vou vestir com uma gola alta vermelha ou preta, ou assim. Isto é mesmo, é pesado, é mesmo para inverno. Portanto, vou vesti-lo. Vamos ver aqui, assim. Se conseguimos, assim, ok? Ele ainda está aqui com a manga mais curta, no entanto, depois é só tirar aqui e a manga desce. É só uma molinha. Tem, assim, este pormenor. Vou deixar, assim, agora, só, aqui, para vestir, para vos mostrar. Ok? Assim. Ok? Tirar aqui a etiqueta. Ainda não tirei as etiquetas. Portanto, estão a ver? Ele tem, assim, então, a gola. Assim, de camisa, assim. Estão a ver? É assim. Tem bolsinhos, assim, aqui, de lado. E são estes tweets, assim, que agora se estão a ver imenso. Atrás. Vou-vos mostrar, assim. Não vai? Dá a vontade para meter uma blusa mais forte, até por baixo, depois, quando tiver mais frio. Uns dias mais frios de inverno. Por assim. Portanto, fica assim, então, o blazer. Casaco. Blazer barra casaco. E tem as molinhas. Aqui, assim. Depois. E tem aqui um bolsinho, também. Ok? E pronto. Fica assim, então. Então, agora, vou-vos mostrar o que comprei, então, nos últimos saldos da Kiko. Agora, foi mesmo a parte final. Ok? Então, vamos ver o que é que está aqui no saquinho. Vamos começar, então. Comprei. E esta ida aqui, que foi mesmo só para aproveitar, mesmo assim, as últimas coisinhas, assim, que tinha lá deixado, que ainda tinha a ficar, assim, com elas na ideia. E umas coisinhas aqui, que uma menina me falou que eram muito boas. E, então, eu fui lá ver se ainda havia. Então, trouxe dois lip liners. Portanto, os lápis de contorno dos lábios. Que eu gosto de usar sempre que ponho o batom ou o gloss. Gosto sempre de fazer um pequenino, assim, um pequenino de contorno. Geralmente, utilizo um lápis de uma cor, assim, que seja... Que dê quase para todos os batons, assim, que eu tenho. No entanto, agora tenho comprado cores de batons, às vezes, um bocadinho mais escuras. E, então, tenho que investir um bocadinho mais nos delineadores mais parecidos também com os batons. Mas, desta vez, até comprei clarinhos. Aqui, desta, tinham lá esta coleção. Portanto, a Folle 2.0. Portanto, foi a coleção de outono, agora a última. Não é? E tinham lá, então, umas coisas. E custou-me cada delineador, portanto, 1,75€. E, como eu me sentar, mesmo a acabar, aquele delineador que eu tenho, que, no fundo, é aquele que uso todos os dias, quase, quando ponho os batons, assim, mais claros do dia-a-dia, não é? Ou, assim, utilizo quase sempre o mesmo. Só agora com as cores, às vezes, um bocadinho mais, ou mais pordos, ou mais, assim, alaranjados. Ou, pelo menos, aí é que, pronto, tenho que mudar o delineador. Mas este é aquele que eu pego sempre, quase que preencho os lábios, primeiro com eles, assim, com estes tons de delineador. E, depois, ponho, assim, o batom por cima, porque acho que dura até mais. Então, o 01, trouxe 2, porque, como estava, assim, realmente a um preço muito agradável, trouxe 2 iguais, o 01, é, assim, este tom, mesmo clarinho. Portanto, é mesmo aquele tom, como vos digo, que dá, assim, para os batons, dá para os mais rosa velho, dá para os bejes, dá também para os acastanhados, assim, mais claros. Estão a ver? Eu gosto muito deste género de delineador, assim. Portanto, trouxe 2, são iguais, a 1,75€, ok? E tem, assim, então, esta cor, que para mim é quase, assim, universal para todos os, quase todos os batons, assim, que uso mais. Pronto. Depois, trouxe outro, que também estava a 1€ certo, este, estava a 1€ certo mesmo, e é o tom 310, portanto, é o número 310, e é destes Comfort Lip Liner. Portanto, são aqueles Creamy Color Lip Liners, da Kiko. Vou-vos mostrar a cor, este é, assim, para os batons mais fuchsia, assim, mais rosa, sabem? Tenho comprado também alguns agora, ultimamente, e, então, como estava também a 1€, decidi trazer um, vou-vos mostrar, aqui, como fica. É, assim, ele é, assim, intenso, portanto, acho que, assim, para os batons rosa, mais fortes, não é, assim, os mais violeta, também deve ficar bonito. E, realmente, a 1€ é muito cremoso, por acaso, não tinha nenhum destes, da Kiko, dos Comfort Creamy Color, assim, não tinha nenhum. Gostei bastante, acho mesmo muito cremoso, mesmo para preencher os lábios, antes de pormos batom, porque vai fixar muito mais a cor, não é? Acho mesmo muito cremoso, muito bom. O outro também, o outro também é bom, também acho que é bom, ainda não os usei mesmo nos lábios, mas, que, assim, parece, pelo menos, na mão, parece-me que vou gostar bastante. Portanto, comprei, assim, estes depois, mais. Trouxe também, da coleção deles, da Smart, da linha Smart, trouxe também uma máscara, que também estava a 1,75€, e, então, trouxe a 0,3€, assim, e é este tom, assim, maravilhoso, til, assim, este, entre o azul e o verde, sabem, aquele tom que se designa, às vezes, assim, por til, é lindo, 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 reparem bem nesta cor, não é indiscreto, sequer, o tom de azul ou verde, como queiram chamar, eu acho que vai ficar perfeito, para pôr, assim, nas pestanas de baixo, sabem, para dar um apontamento de cor, mas é um apontamento discreto, pode-se usar no dia-a-dia, assim, não é nada, não vai chocar com as nossas maquilhagens, achei-o muito bonito, vamos ver a qualidade, porque, por acaso, ainda não experimentei nenhuma máscara da gama Smart, eles têm preto, castanho, bordô, roxo, também, salvo erro, portanto, vamos ver a qualidade, como vos disse, ainda não experimentei, mas a cor é, assim, linda, até vos posso mostrar mesmo a cor, deixa eu ver aqui, assim, se eu vos consigo aqui mostrar, assim, na mão, assim, então, ver, se dá, assim, se é difícil ver, mas, então, ver, ela vai ficar, assim, mesmo este tom discreto, assim, mas dá um bocadinho, não é, assim, muito clara, eu não gosto de máscaras, às vezes, de olhos muito claros, porque, acho que, tendem a fazer os olhos mais pequenos, não é, e nós queremos, é, fazer os olhos, é o efeito contrário, um bocadinho maiores, e, então, assim, o tom um pouco mais escurinho, mas com cor, vai ficar lindo, acho eu, nas pestanas de baixo, ou nas pontinhas das pestanas de cima, é, realmente, como eu utilizo as máscaras de cor, ok, portanto, aqui, a da Gama Smart, e também a 1,75€, ok, mas, depois, comprei também uma coisa, muito gira, da coleção Free Sole, eu já as tinha visto, mas, depois, deixei de ver, e agora, parece que apareceu outra vez, e é a esponjinha, portanto, tipo a Beauty Blender, pronto, chamemos-lhe assim, são aquelas esponjinhas, assim, para ver, assim, é desta coleção Free Sole, eu acho uma gracinha, assim, para pormos base, para pormos corretor, o que queiramos, não é, assim, parece, sim, boa, fofinha, também ainda não a experimentei, e custou 1,90€, portanto, acho, também, fantástica, é bonita, assim, com as cores verdinho e branco, que era, acho, desta coleção Free Sole, portanto, assim, vem, assim, nesta caixinha, ok, trouxe também uns stickers de unhas, um nail art stickers, eu não utilizo muito nail art, não é, tanto, às vezes, gosto, assim, de um apontamento, vou-vos mostrar, portanto, vem, assim, nesta caixinha, estão a ver, e depois tem aqui, assim, eu escolhi estes, assim, havia mais, mais bonequinhos, outros tipos de bonequinhos, havia, estes eram, assim, os que estavam mais diferentes, tinham mais para escolher, os outros eram mais iguais entre eles, estão a ver, e são, assim, douradinhos, e tem, assim, são pequeninos, fica giro nas unhas, assim, numa unha, até se quiserem só, assim, na parte de cima de uma unha, não tem muita coisa deste género, e então achei giro, também custou um euro e pouco, e achei que era engraçado, também, assim, e também tem, assim, aqui, não sei se conseguem ver, também, assim, em, para pôr, assim, em linha, sabem, também só para fazer um apontamento, assim, numa unha, assim, toda, a direito, também, portanto, acho que também é engraçado, assim, e são douradinhos, fica, assim, bonito por cima de qualquer verniz, não é, que queiramos usar, e como agora, para o inverno, até vê aí os vernizes mais escuros, que acho que são muito tendência, acho que vai ficar giro, assim, num, num, num bordô, num vinho, e depois só, assim, numa unha, um apontamentozinho dourado, ok, mas, comprei também, da coleção, aqui, da coleção Jelly Jungle, ainda não tinha experimentado os, os eyeliners e eye shadow, portanto, eles são dois em um, no fundo, eyeliner e eye shadow, e sombra de olhos, comprei na cor 02, Mysterious Brown, assim, também havia, salvo erro ainda, abordou, e, assim, uma escura, assim, desantracite, salvo erro, assim, eu comprei esta, portanto, que é castanho, como o nome indica, assim, assim, neste coisinho de vidro, fresquinho, assim, de vidro, estão a ver, e, depois, é assim, portanto, é um castanhinho, assim, clarito, mas, que, eu acho, eu vou utilizá-la, assim, para pôr junto às pestanas, no fundo, como eyeliner, e, depois, também, vou experimentar como é que ela resulta, mesmo, como sombra, assim, para fazer um bocadinho, ali, o côncavo do olho, portanto, vou, vou ver como é que ela se comporta, e custou 2,60€, 2,65€, salvo erro, ok, portanto, também, acho que é capaz de ser bom, principalmente, como eyeliner, como sombra, vamos ver, mas, como eyeliner, de certeza, e o eyeliner castanho dá-se um ar, também, natural, durante o dia, por exemplo, se não quisermos carregar tanto com o preto, não é, com o eyeliner preto, o castanho resulta, faz uma maquilhagem um bocadinho mais natural, não é, portanto, aqui, da Jelly Jungle, aqui, o 02, a sombra e eyeliner. Depois, da coleção Green Me, que é uma coleção que eu, por acaso, não comprei, eu acho que ainda nem tinha comprado nada desta coleção, são os primeiros produtos agora que vos vou mostrar, e apanhei-os todos em saldo, dei preferência ali às outras duas que saíram quase junto a esta Green Me, e, então, agora, fui ver, com mais atenção, a Green Me, porque ainda tinham vários produtos, e, então, comprei um conjuntinho, portanto, uma caixinha, que traz três máscaras para pormos na cara à base de argila. E, então, é Green Me On The Go Mask. Portanto, são máscaras mesmo para nós, ou para levarmos de férias, ou, se queremos, se vamos viajar e queremos fazer uma máscara e não queremos levar o frasco da que nós habitualmente usamos, e, então, traz lá dentro, assim, estas saquetas individuais, estão a ver, são três máscaras. Eu acho que eles são, assim, no fundo, um bocadinho parecidas com aquelas da L'Oreal, não é, que também há três máscaras, mas, estas, assim, então, a Green Me Yellow Clay Mask, portanto, de máscaras de argila amarela, e, então, a máscara de argila amarela é para dar um efeito, assim, de luminosidade, ok? É o Brightening Effect, portanto, mais luminoso nas zonas onde pretendemos maior luminosidade, ok? Portanto, vou experimentar, estou muito curiosa também para experimentar. Depois tenho a Green Me Blue Clay Mask e é para um efeito matificante. Portanto, eu pensei, esta é para usar, vou usar nas zonas onde tenho a pele com um bocadinho mais de oleosidade, onde pretendo corrigir um bocadinho a oleosidade da pele. Portanto, é azul. E, depois, tenho a Green Me Pink Clay Mask, que é para um efeito alisante, mais, portanto, é o smoothing effect, portanto, mais alisante, mais hidratante, onde pretendemos uma maior hidratação, ok? Portanto, são, então, estas três. Na caixinha tem aqui, assim, também a indicação de como usamos e os sítios onde devemos pôr. Obviamente, a azul, que é a mais papel, onde a pele é mais oleosa, mais na zona do nariz e aqui no início da testa. Queixo também, se tivermos algum tipo de borbulhinhas ou pontos negros que queiramos purificar aí a pele. A de iluminação, mais assim aqui no topo das maçãs do rosto, quase onde pômos o iluminador, assim, os iluminadores de maquilhagem, não é verdade? E a cor de rosa, portanto, a Pink Clay Mask, mais onde queremos, realmente, onde a pele é mais seca, onde queremos dar um bocadinho mais de hidratação. Portanto, será assim aqui, mais, pelo menos a mim, é mais assim abaixo, aqui assim na cara um pouco mais abaixo. Das maçãs do rosto, é assim na testa mais acima, junto mais ao cabelo. Estão a ver? Portanto, assim onde a pele tende, às vezes, a notar-se os sinais mais de desidratação. Ok? Portanto, aqui assim, estas mascarazinhas também, aqui, muito, muito giras. E custaram também, eu penso que estas, deixem-me ver, eu tenho aqui a conta, eu penso que estas custaram, deixem-me ver, que não chegou a 2€, penso eu, até, que foi, foi, exatamente, foram, foi 1,75€ também. Ok? 1,75€. Este conjuntinho, assim, on the go, das máscaras. Ok? Depois, comprei um lápis iluminador, que achei também muito interessante. Portanto, é um lápis que é para dar iluminação aos pontos, não é? Da cara onde queremos pôr um bocadinho de iluminador. Mas, em lápis, o que eu acho que também, é muito mais fácil de transportar, não, por exemplo, em férias ou mesmo sem ser, quando queremos meter no necessaire um iluminador, às vezes, em pó, por exemplo, os em pó, não é? Os compactos podem-se partir, podem esfarlar, podem, podemos ficar sem eles. E este é assim, em lápis, eu trouxe o 01, custou 2,65€, portanto, já a ver, todos estão com 70%. E, então, eles trazem um afialápis, assim, uma paralápis, assim, é ótimo, até porque dá para outros lápis também, assim, gordinhos, porque ele é gordinho, assim, estão a ver, que tenhamos também em casa, é ótimo. Eu tenho vários, até de várias marcas, lápis, assim, gordinhos, não é? E, então, é ótimo, gosto sempre de ter estes paralápis, assim, para eles. E, então, o lápis é assim, eu acho que é muito prático, eu ainda não o usei, mas vou-vos mostrar aqui, assim, é douradinho claro, estão a ver, assim, é bastante brilhante, assim, e eu penso que também é, é exatamente, vai, é facilmente espatível, estão a ver, esbate muito facilmente, não é pegajoso, portanto, estou desejosa também de usar, dá-se uma iluminação mesmo bonita à pele, podem usar na cana do nariz, no arco do cupido, aqui assim, por cima do lábio superior, não é? Só para dar, assim, um pulo também, é muito fácil para usar até aí, nessa zona do lábio, podem usar na testa também, aqui assim, mesmo, para dar aquele ar iluminado, e fica discreto, é assim para o dia-a-dia, excelente, para uma maquilhagem de verão, daquela maquilhagem, assim, que queremos prática, às vezes, só para uma saída, assim, de verão, por exemplo, à noite, e é muito prático transportar no nosso necessaire de maquilhagem, ok? Ocupa pouco espaço, principalmente isso, portanto, já viram aqui o highlighter, ele havia também o outro tom, eu penso que ali, por acaso, onde eu comprei, eu comprei na Kiko do Eiras Park, já não havia o número 2, mas este acho que é excelente também, dá em todos os tons de pele, mesmo meninas mais, pele mais bronceada, mais escurinha, acho que fica lindo também este, portanto, e eu tenho a pele clara, assim, e também acho que este tom também está bom, portanto, assim, este champanhe, este douradinho, muito claro. E depois, comprei para terminar, acho que agora foi tudo, para terminar, uma menina tinha-me falado que os lápis de lábios, e que também dão para, aqui, para as maçãs do rosto, assim, para fazer de blush, que eram muito bons, e realmente, já tenho de outras coleções, deste tipo, este tipo de lápis, e tenho sempre gostado deste tipo de lápis da Kiko, então, fui lá buscar o número 4 e o número 3, havia também, eu penso que era o número 5, que era, assim, mais escurinho, mais uva, então, decidi trazer estes dois, vou-vos já mostrar em seguida, aqui, o número 3, vamos começar, e então, o conceito é exatamente igual ao delineador que vos mostrei anteriormente, ok? Portanto, um lápis, é mais pequenino, lápis, só, ok? E traz também, então, aqui o apara-lápis, para, é ótimo, para afiarmos depois, então, para apararmos o lápis, ok? Então, a cor que eu trouxe, o 03, é um tom, assim, rosa velho, maravilhoso, vamos ver aqui, assim, eu, parece-me que eles são mate, o efeito é, assim, um cremoso mate, desliza muito bem, mesmo muito bem, e como vos disse, já, estes lápis daqui, mesmo de outras coleções, eu gosto deles, este aqui, tinha-me passado, um bocadinho, assim, despercebida, esta coleção passou-me, assim, um bocadinho mais, dei mais atenção às outras duas, mas, acho que tem aqui produtos fantásticos, digo-vos mesmo, portanto, aqui assim, o 03, um rosa velho, com excelente poder de cobertura, gosto mesmo muito dele, aqui, então, este, e agora, o outro tom, para terminar, o outro tom, que é o 04, assim, nesta caixinha, também, ficou à mesma, portanto, é igual, e o tom, assim, do lápis, é assim, então, mais avermelhado, vou-vos mostrar aqui, assim, é tão bonito, também, é assim, uma cremosidade, muito, mesmo muito bonito, mesmo muito bonito, está a ver, um mais rosa, outro mais avermelhado, assim, melancia, para vermelhinho, acho que fica sempre bonito nos lábios, usa-se em qualquer estação, então, portanto, olhem, vale muito a pena, vale mesmo muito a pena estes lápis, até 31 de Agosto, portanto, aqui que vai ter salvos, se conseguirem ainda apanhar, aqui, estes da Green Me, estes lápis, com, aqui, o para lápis, incluído, acho que vale muito a pena, tal como o iluminador, gostei bastante, também, as máscaras, acho que também é muito interessante, ainda consegui, então, assim, mais uns produtinhos, aqui, de maquilhagem, assim, mesmo, já, em fim de festa, aqui, agora, destes salvos, mas, vamos esperar para as próximas promoções, porque eu tenho a certeza que a Kiko vai pôr mais promoções, e, também, muitas coisas bonitas, sempre, na Kiko, para comprar, a nova coleção, já lá está, já, aproximadamente, vamos falar dela, que é fantástica, mas, agora, se ainda puderem, se encontrarem, aconselho muito, aqui, estes produtinhos, aqui, que vos mostrei, portanto, se gostarem, aqui, dos batons, aconselho-os muito, mesmo, também, ok? E, pronto, foram, então, as últimas, foram as últimas compras de saldo, não vou comprar mais nada de saldo, este ano, agora, este ano, esta época, sim, dos saldos de verão, temos que começar a pensar, também, já, nas novas coleções, tanto de maquilhagem, como de roupa, porque estão aí, coisas muito bonitas, e apetece, logo, ter, com cores muito bonitas, também, por isso, espero que tenham gostado, então, aqui, do vídeo, das comprinhas da Zara, das últimas, e, aqui, da maquilhagem da Kiko, ok? Obrigado, por terem assistido, beijinhos grandes a todas, e, encontramos-nos, então, no próximo vídeo, beijinhos!